No vídeo de hoje nós vamos provar três hambúrgueres do mercado, congelados, é claro, mas não aqueles hambúrgueres usados para fazer lanches, aqueles hambúrgueres industrializados, usados em hamburguerias tradicionalmente, não. Hoje vamos provar os gourmetes. E já comenta aqui embaixo qual o seu ponto preferido de hambúrguer. Temos aqui o hambúrguer gourmet da Free Boy, tá escrito 100% carne bovina, sem adição de temperos. E aqui vem duas unidades de 200 gramas cada, quer dizer, já é um hambúrguer bem grandão, bem bonito. E já tá aberto, porque eu já preparei antes de começar o vídeo, né? Rápido, fácil, eficiente. E esse aqui a gente não tem informação de quais carnes temos aqui dentro. Ou temos? Não temos. É carne moída bovina. Aqui a gente tem o hambúrguer tradicional da Seara, também tá aberto, porque eu já fiz. E aqui tá falando que é 180 gramas de pura carne bovina sem sal, quer dizer, pra gente temperar também. Vem dois hambúrgueres de 180 gramas, totalizando 360 gramas dessa embalagem, que não é muito barato. Eu comprei na promoção, é claro, como sempre, mas cada hambúrguer desse, cada pacotinho com dois hambúrgueres, sai quase 30 reais, é bem caro. E aqui, por último, o nosso Seara Gourmet Grand Angus, que segundo a embalagem é feito com carne bovina de angus. É uma espécie de boi um pouquinho mais aprimorada. Duas unidades de 200 gramas cada uma também. Estão todos preparados devidamente. Não sei se eu acertei o ponto, porque ele estava congelado, então é esquisito fazer um hambúrguer congelado dessa altura, né? Nunca tinha feito antes. Já tinha feito quando eu provei os da Perdigão, mas não é fácil acertar o ponto do hambúrguer congelado. E sem demoras, vamos para a nossa degustação. Temos aqui, ó, aqui é o Friboi, aqui eu tenho o Seara Tradicional e aqui eu tenho o Seara Grand Angus. Como eu disse, eu vou cortar no meio agora pra ver o ponto. O queijo que eu usei foi o queijo mussarela, pra não interferir no sabor mesmo. Queijo bem neutro. Só temperei com sal. Nem pimenta coloquei. Vamos cortar o nosso Friboi. O nosso Seara Gourmet Tradicional. E o nosso Seara Gourmet Grand Angus. Vamos começar pelo nosso Friboi. É, o ponto realmente ficou passado. Olha aí como é que tá. Só que tem uma suculância ainda no meio, embora tenha passado do ponto. Ó, quando aperta você vê ainda um suquinho escorrendo. O cheiro é muito bom desses hambúrgueres, realmente me impressionou. Mas vamos pro que importa, que é o sabor, né? Nossa, gente. Se for tudo no padrão desse da Friboi, o sabor tá excelente. Muito bom. O pãozinho também tá ajudando, né? Como vocês sempre perguntam o preço das coisas que eu como aqui. Esse pãozinho de hambúrguer custa 10 reais, vem com 4 pão no pacotinho. E é da Wikibold. Muito gostoso. Hum, que hambúrguer bom. Se tivesse ao ponto, ia tá mais molhadinho ainda e tá mais gostoso ainda. Vamos colocar um ketchup pra analisar com ketchup. Primeiro hambúrguer que é o da Friboi, não perdeu em nada com um hambúrguer artesanal feito em casa. Muito bom mesmo. Embora seja um pouco caro, quem quiser comprar, pelo sabor, aprovado. Nota 10. Vamos pro segundo agora. E esse segundo, eu vi uma diferença nele na hora que eu peguei ele na embalagem. Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês. Aqui tá bem estourando, né? A carne moída no meio dele é bem soltinha, não é compactada que nem nos outros. O angus e o tradicional da Friboi, a carne é bem compactada. Esse aqui a carne era mais soltinha, mas tá bem suculento também. Embora também tenha passado do ponto. Baixei um pouquinho a luz pra tentar mostrar pra vocês, ó. Bem suculentinho. E vamos provar. Esse aqui é o Seara Gourmet tradicional. Bem diferente do Friboi. Ele é gostoso, não é ruim. Mas você sente um gostinho de ranço no fundo. Eu acho que é por causa da gordura que foi usada. Vou colocar um ketchup pra ver se disfarça. Realmente tem um gostinho no fundo. É gostoso, não é ruim. Porém, não tanto quanto o Friboi. O Seara tem um gostinho um pouquinho mais forte. Um pouquinho rançoso. Mas nada que impeça você de comer um hambúrguer. Dá pra comer tranquilo. E agora vamos para o que eu tô mais curioso. Que a propósito, é o que ficou com o ponto um pouquinho mais bonito. Ó. Bem suculentinho. Vou apertar pra vocês verem, ó. E realmente é o que eu tô mais curioso. Porque é o Angus. O ponto mais bonito também. Já me agradou bastante. O cheiro tá bom. Vamos ver o sabor. Perfeito. Esse aqui ficou com o melhor ponto. Porém, no meio dele ficou meio frio. Não tá muito quente. Eu acho que por ele estar congelado, né? Sei lá, se chegou no ponto. Não consegui entender o que aconteceu. De sabor tá perfeito. Só tá um pouquinho frio. Os outros não ficaram frios. Então já fica aí uma dica. Se você quiser fazer esse hambúrguer ao ponto. Tira ele do congelador umas duas horas antes. Pra ele poder descongelar. Embora eu não tenha feito esse teste. Eu acho que assim vai ser mais fácil de dar o ponto nele. Então hoje, em terceiro lugar pra mim, ficou o Seara tradicional. Tava com um gostinho forte. Não tava muito legal. Embora dê pra comer. Não é o melhor hambúrguer congelado que eu já comi na minha vida. Fica com a nota 6. Tem um gostinho que incomoda. Em segundo lugar, o Seara Grand Angus. O sabor é muito bom. A carne é gostosa. Não tem do que reclamar. É um hambúrguer excelente. Nota 9,5 tranquilo. Mas em primeiro lugar com a nota 10 hoje. Vai ficar o Free Boy. Gente, tava muito bom. O sabor dele é diferenciado. Vou até pegar mais uma mordida aqui. É o melhor. Sem dúvidas ele é o melhor. Então se tiver as três opções no mercado. Pega o Free Boy. Se tiver só o Seara. Pega o Grand Angus. Se tiver só o Seara Grumet tradicional. Pega também. Porque é bom. Dá pra comer. Só tem um gostinho forte. E eu fiz todos esses hambúrgueres separados somente com sal. Usei queijo mussarela. Que é um queijo bem neutro. E o mesmo pão em todos. Pra avaliação ficar justa. Então em primeiro lugar, Free Boy. Em segundo lugar, Grand Angus. Em terceiro lugar, Seara tradicional. E esse foi o vídeo de hoje. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo.